Olá pessoal, como estão? Tudo bom? Publicado hoje no Diário Oficial, dia 5 de julho de 2024, o edital de convocação para o sorteio de novos alvorazes da cidade de São Paulo. São 3.370 alvorazes que serão distribuídos em 8 cotas. 8 cotas nos 8 editais, os quais eu vou colocar, inclusive, aqui, como é que você chega até esses editais. Está aqui pelo Diário Oficial, enfim, eu fiz um descritivo, um informativo, melhor, informe aqui que você chega até o edital, tá bom? Legal. Vamos deixar, inclusive, o vídeo do nosso nobre vereador, agradecendo do nosso nobre vereador, a Dilson Amadeu, que sempre lutou pela nossa classe. Agradecemos também ao prefeito Ricardo Nunes, que nesse momento, inclusive, o ano de pleito eleitoral, ao qual nós gostaríamos que ele permanecesse, porque muito nos ajudou na nossa, em várias das nossas demandas, todas atendidas, das quais nós fizemos. Principalmente, sorteio de alvará, transferência de alvará, a outorga do táxi preto, a luta feita, tanto por algumas entidades, no caso, Sintetáxi, Federação dos Taxistas, obrigado, presidente Sintetáxi, o Antônio Matias, presidente do Ceará, ao Luiz Antônio, que, inclusive, estava em Brasília a semana inteira lutando para transferência de alvará e tantas outras demandas do táxi. Obrigado, porque muito nos ajudou nesse sorteio, para que houvesse esse novo sorteio de alvará, principalmente ao prefeito Ricardo Nunes, vereador Adilson Amadeu e, óbvio, ao secretário-executivo de Transporte e Mobilidade Urbana, João Marco Pereira Miranda. Obrigado a todos e boa sorte a todos envolvidos. Valeu. Acompanhe aqui o vídeo do nobre vereador Adilson Amadeu fazendo a convocação para o sorteio desses novos alvarás. Boa sorte a todos. Olá, amigos taxistas da produção nobre. Uma notícia muito boa para todos os senhores. Sorteio de alvarás. Vão sair oito editais. São 3.730 alvarás que serão sorteados. As inscrições serão pelo site. Do dia 24 a 31 de julho são as inscrições. O sorteio será dia 23 de agosto. Tá bom, Nassi? Legal, ótimo. Então, nosso nobre vereador passou o recadinho do dia 24 de julho agora. Tá, zero horas do dia 24 de julho até as 23 horas e 59 minutos do dia 31. Perfeito? Esse é o período de inscrição. Não perca mais essa oportunidade. E esses oito editais, eu estou colocando o link aqui embaixo, no descritivo, pra ficar mais fácil a sua localização. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma